E quarta-feira é dia de Goiás, Goiás e Cuiabá, Cuiabá e Goiás pela semifinal da Copa Verde, jogo de volta, Goiás que perdeu o primeiro jogo por 1x0, poderia ser pior em Goiás, poderia ter perdido de muito mais, mas perdeu apenas de 1x0, 1x0, diferença de um gol, leva para os pênaltis, diferença de mais de dois gols, Goiás classifica direto para a final, então vale vaga na final da Copa Verde, mais informações logo depois da vinheta. Saudações Esmeraldinas do Goiás dentro em campo nesta quarta-feira contra o Cuiabá pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde, Goiás que perdeu o primeiro jogo, tem a missão aí de vencer e vencer diante do seu torcedor que está chateado, eu sei torcedor Esmeraldina que você está magoado com Goiás nesse início de ano, Goiás que já foi eliminado a Copa do Brasil e agora diante do seu torcedor tem que reverter o placar negativo que foi o primeiro jogo da semifinal da Copa Verde que Goiás perdeu por 1x0 para o Cuiabá. E com isso eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives, porque aqui a prioridade é sempre o Goiás, aqui a gente fala do Goiás, aqui é 100% Goiás Esporte Clube, o canal setor Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Para falar um pouco mais de Goiás e Cuiabá, eu preparei aqui o material com informações e logo em seguida opinião e mais informações sobre Goiás e Cuiabá. Falar aqui agora de Goiás e Cuiabá, Goiás que saiu perdendo o primeiro jogo, perdeu de 1x0 lá em Cuiabá nesse último domingo e tem a missão diante do seu torcedor de reverter esse placar. Então, nesta quarta-feira, 19h, tem Goiás e Cuiabá. O árbitro do jogo é Paulo Henrique, um nome esquisito aqui, eu não consigo falar, não consigo nem pronunciar. O assistente número 1 é Eduardo Gonçalves da Cruz e o assistente número 2 é Leandro dos Santos, Roberto. O Paulo Henrique já apitou um jogo da Copa Verde do Goiás, que foi Goiás e União, o jogo que o Goiás venceu por 3x0 no time Mato Grosso. Você que se apega a superstições aí, já tem algumas coincidências, quem sabe aí, Goiás venceu de 3x0, time do Mato Grosso, tá aí né, Cuiabá, Mato Grosso, Paulo Henrique, 3x0, quem sabe. O jogo que acontece na nossa saudosa Serrinha, né, os ingressos são os praticados nesse ano, né, cadeira, R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 a meia. Tobogã, espaço, família, ingresso é R$ 30,00 inteira e R$ 15,00, meia. Visitante paga R$ 40,00 e R$ 20,00 a meia. Torcedor, camisa do Goiás, paga meia, é o rito de sempre aí, tradição na Serrinha, paga meia com a camisa do Goiás. O jogo da volta, né, é transmitido, vai ser transmitido pra quem não for até a Serrinha, eu peço pra você, torcedor, amanhã é de a gente fazer diferença, a gente tem que estar na Serrinha. Então, pra quem não for a Serrinha, pra quem não estiver em Goiânia, o canal oficial do Goiás vai fazer a transmissão aí de Goiás e Cuiabá. O histórico do confronto tem 11 partidas, 6 vitórias do Goiás, 4 vitórias do Cuiabá e 1 empate, 14 gols marcados pelo Goiás, 10 gols marcados pelo Cuiabá. Comando de campo do Goiás são 6 partidas, com 4 vitórias do Goiás e 2 vitórias do Cuiabá, 1 empate. Foram 9 gols marcados pelo Goiás e 5 gols marcados pelo Cuiabá. A observação aqui é que o Cuiabá tem 2 vitórias em Goiânia, mas as 2 vitórias foram em jogos amistosos. Em jogos oficiais, o Cuiabá nunca venceu o Goiás. E o último jogo aqui em Goiânia foi no dia 26 de junho do ano passado pela Série A, Goiás 1x0 no Cuiabá. A tabela do semifinal ficou da seguinte maneira, né, o Remo venceu o primeiro jogo contra o Paissandu e o Cuiabá saiu na frente contra o Goiás. Nessa quarta-feira, né, temos aí às 8 horas da noite Remo e Paissandu e às 7 horas Goiás e Cuiabá. O Cuiabá que jogou contra o Goiás neste domingo, não perdeu nessa Copa Verde até agora. Tem 7 gols marcados e 1 gol sofrido, 3 vitórias e 1 empate. Então, campanha aí irretocável do Cuiabá que jogou toda a Copa Verde com o seu time principal. A campanha do Goiás, o Goiás ganhou sua primeira derrota contra o Cuiabá, né, nesse final de semana perdendo por 1x0. E também coincidiu com a primeira vez que o Goiás entra com o seu time principal. Então, o Goiás tem 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 gols marcados e 1 gol sofrido. Coincidência ou não, o Goiás tem 4 gols marcados e os 4 gols foram marcados na Serrinha. O Goiás não marcou gol fora de casa jogando pela Copa Verde. E aqui, tentar escalar o Goiás, né. O time principal do Goiás, o melhor que o Goiás tem, é esse aqui. Como informou hoje o Vitor Pimenta, o Vinícius não treinou. O Vinícius saiu machucado, né, no finalzinho do jogo. No final do segundo tempo, ele levou uma pancada, saiu machucado. É dúvida para esse jogo. Então, para a gente tentar escalar. Algumas coisas não deram certo nesse primeiro jogo, como foi o Zé Ricardo. Então, eu colocaria ou o Willian Oliveira ou o Andrei. Então, eu fiz algumas variações aqui com um time assim. Conta a Deu, Bruno Melo, Halter, Sander e Apoji. É o único setor que eu não mexeria, porque foi o melhor setor que o Goiás teve. Foi a defesa contra o Cuiabá. Já, dali para frente, já tentaria alguma coisa diferente se eu fosse Guto Ferreira. Colocaria um meio de campo ali com o Felipe Ferreira, Willian Oliveira, Andrei. E no ataque, Diego Gonçalves, Palácios e Nicolas. Ou fazia o seguinte, colocaria o Felipe Ferreira, Andrei e Palácios. E o ataque, Diego Gonçalves, Alisson e Nicolas. Pensando que o Vinícius não vai jogar. Se o Vinícius tivesse posição, eu não jogaria com o Diego Gonçalves. Entrarei com o Vinícius, Alisson e Nicolas. Ou Vinícius, Palácios ou Nicolas. Os próximos jogos do Goiás, tivemos aí nessa segunda-feira a sorteira sul-americana. Então, temos aí os próximos jogos, os próximos quatro jogos do Goiás. Goiás que tem a final, nesse domingo, lá no Antônio Ancioli. Às quatro horas da tarde. Logo em seguida, na terça-feira, isso aqui pode mudar ainda o jogo da final. Ou esse jogo aqui, da primeira rodada da Copa Sul-Americana, né? Porque ficou na terça-feira, dois dias após o primeiro jogo da semifinal. Da final do Campeonato Goiano. Então, temos aí Goiás e Santa Fé começando na Sul-Americana. Depois temos o jogo da volta no próximo domingo. No domingo seguinte. No domingo seguinte, temos Goiás e Atlético pelo jogo da volta. Da final do Campeonato Goiano. E logo após a final do Campeonato Goiano, no final de semana seguinte, temos aí o primeiro jogo do Goiás na Série A de 2023, aí no Brasileirão. Série A de 2023, Atlético Paranaense e Goiás. Falando um pouco de opinião. A opinião aqui, ela é simples e direta. Goiás tem que vencer. Goiás tem que vencer e convencer. Perder é do jogo. Perder é normal. O esporte é isso. Um ganha, o outro vence. Até no futebol, temos a opção de empatar. Temos a opção do empate. Mas como o Goiás perdeu o primeiro jogo. Perdeu mal. Jogando mal. Jogou no futebol medíocre. O Goiás foi medíocre nesse domingo. Não é sendo prejorativo. Mas o futebol do Goiás beirou a mediocridade. O Goiás não existiu os 30 primeiros minutos. Só deu o Cuiabá. O Goiás foi dominado pelo Cuiabá no primeiro tempo. No primeiro tempo foi de esquecer. Foi o pior primeiro tempo do Goiás no ano. O Goiás foi completamente dominado. Os 30 primeiros minutos foi um sufoco só. E temos aí um jogo chave. Esse jogo da Copa Verde é um jogo chave. Por quê? A torcida, nós torcedores, estamos por aqui com o que o Goiás vem fazendo nesse ano. Foi exprometido muita coisa. Criou-se uma expectativa muito grande para esse ano. E o Goiás não vem cumprindo. Não vem cumprindo. Fez todo o rodízio e tudo mais. Só que na hora de decidir, o Goiás não conseguiu. O Goiás foi eliminado da Copa do Brasil para o Águia de Marabá. O Goiás vem de partidas ruins na Copa Verde contra o Brasiliense. E agora vem de uma partida horrível contra o Cuiabá. Que é o Cuiabá que é um time de Série A. Então, diante do time da Série A, o Goiás precisa mostrar o melhor futebol. O Goiás precisa ter o melhor futebol. O melhor futebol que é para apresentar no domingo. É o mínimo. Tem começado aí. Para depois a gente pensar em classificação. Porque se o Goiás jogar da mesma forma que jogou no domingo, o Goiás não vai sair da manhã classificado. Porque o Goiás precisa de dois gols. Diferença de dois gols. Com o futebol apresentado no domingo, não consegue. Não consegue. Mesmo com o apoio do seu torcedor. E aí? Será que o Goiás vai ter a hombridade de se reerguer diante do seu torcedor? Será que o Goiás vai começar de fato? O Goiás vai convencer da manhã? Será que o Goiás vai convencer nesse jogo? Porque o Guto Ferreira já está pressionado. Pela torcida está pressionada. Então, o Guto Ferreira precisa acertar a mão nesse time. Precisa motivar. O elenco do Goiás precisa, pelo amor de Deus, tem que entrar motivado, tem que entrar ligado e com vontade de vencer. É como a gente canta. Para vencer, tem que ser guerreiro. O Goiás precisa ser guerreiro. Se não for na técnica, tem que ser na raça. Porque uma eliminação amanhã vai custar caro. E não é só a Copa Verde. Porque o resultado da Copa Verde, campeão da Copa Verde, está na terceira fase da Copa do Brasil. O Goiás já está classificado para a Copa do Brasil no ano que vem. Então, isso já está conquistado. O Goiás só quer conquistar uns dois passos à frente, que é a terceira fase da Copa do Brasil. Mas uma derrota amanhã não significa perder somente a Copa Verde. Significa perder a moral e abalar mais ainda o ânimo da torcida, abalar mais ainda a moral do time, dos jogadores, para uma final do Campeonato Goiano. Que aí sim, o Goiás não pode perder. O Goiás não pode perder essa final do Campeonato Goiano. O Goiás não pode. Porque já são mais de quatro anos sem ganhar no Campeonato Goiano. Que é normal. É normal para o torcedor comemorar um título no Campeonato Goiano. Mas mais bizarro ainda é não ganhar do Atlético em mata-mata desde 2019. Desde 2019, desde 2019, o Goiás não vence o Atlético dentro de casa. Então amanhã, nessa quarta-feira, está em jogo a Copa Verde e também como o time chega para a final do Campeonato Goiano. Já antecipo, a torcida está pressionando aí, pedir a saída do Guto Ferreira. Muito porque a própria diretoria do Goiás não se posiciona. Ninguém apareceu, ninguém falou nada. A gente não sabe de nada. A gente sabe que foi mandado os auxiliares embora. A gente sabe que não foi uma decisão autoritária do Goiás. Foi uma decisão em comum acordo com o Guto Ferreira. Então o time do Goiás precisa de uma reação nessa quarta-feira. Pensando em Copa Verde e pensando em Campeonato Goiano. Podemos não ter o Vinícius, que é uma complicação. Temos jogadores que estão sendo contestados, como o Diego Gonçalves. Temos o Zé Ricardo e o Felipe, que caíram muito de produção. Temos o Palácios, que oscila bastante ainda. A gente não sabe qual é o melhor futebol deles, se é na ponta ou se é no meio. Então o Goiás precisa urgentemente de uma reação. De uma reação para aliviar o moral. Porque esse é o resultado. Para aumentar o moral. Porque nesse jogo, o Goiás tem que tirar uma diferença apenas de um gol. É diferença mínima. Diferença mínima. O Goiás precisa vencer amanhã para levar para os pênaltis. O Goiás precisa vencer com a diferença mínima nesse jogo. Para levar para os pênaltis. Dois gols ou mais, a gente está classificado. E por isso, torcedor. Eu peço para você que se puder, vá até a Serrinha. Vá apoiar o time. E que se caso não venha a classificação, a gente já faça a cobrança ali mesmo. Na arquibancada. Porque o time precisa ser cobrado. O elenco, a comissão técnica, a diretoria. E salve-se lá, hein? Se não, se o Guto Ferreira não pediu o boné. Ou a direita do Goiás também já mandar embora o Guto Ferreira que está pressionado. Então o Goiás precisa do resultado bom amanhã. O Goiás tem que entrar para vencer nesse jogo de quarta-feira. Para aumentar a moral e chegar bem na final do Campeonato Goiano. E você, torcedor Esmeraldino, o que você pensa? Deixe aqui nos comentários. Qual a importância desse jogo dessa quarta-feira? Qual a sua expectativa? Deixe o seu palpite de jogo aqui nos comentários. Convido também a deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou próxima live. Fui!